Olha, o motorista de um caminhão teve 70% do corpo queimado em um acidente na BR-153 entre Itumbiara e Araporã. Vamos acompanhar aqui esse caso. Chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia. Uma carreta sem carga trafegava no sentido Minas-Goiás. Bateu de frente com o caminhão carregado de milho, que vinha em sentido contrário. Se chocou contra a mureta da ponte e explodiu em seguida. Um dos caminhões foi realizar uma ultrapassagem. Segundo um das testemunhas, estava em uma velocidade um pouco excessiva e perdeu o controle e chocou-se com o outro frontalmente aqui na capisteira da ponte. A carreta chegou a fazer um L, Major? Segundo informações, sim, mas a gente não pode precisar, né? Mas segundo informações, uma das carretas que estava no sentido Minas-Goiás teve esse problema aí, fez o L devido à frenagem brusca e chão escorregadio, chuva e essas condições. E aí acabou ocasionando o acidente. O motorista do caminhão não teve ferimentos. O motorista da carreta de Minas conseguiu sair da cabine em chamas e foi encaminhado para o Hospital Regional São Marcos com queimaduras e fraturas. Ele está em atendimento no hospital, teve cerca de 70 a 80% do corpo queimado, vários ferimentos, mas aparentemente consciente e foi bem para o hospital, fora essas condições. O outro motorista? Sem ferimentos, somente o trauma mesmo. Por causa do acidente, uma longa fila se formou nos dois sentidos da BR-153. A Polícia Rodoviária Federal interditou a rodovia por cerca de duas horas, até que os dois veículos fossem retirados. O engarrafamento chegou a mais de 10 quilômetros. Um transtorno, né? Mas graças a Deus, o principal que é a vida, as vidas foram salvas. A gente olhar aquela imagem ali daquele caminhão que ficou todo retorcido e queimado e pensar que ninguém morreu, graças a Deus, né gente? Nasceu de novo. Mais alerta para quem vai pegar a estrada nessa época de fim de ano, tá gente? Por favor, vamos com muito cuidado. Obrigado.